Olá meus amigos viajantes, acabamos de chegar agora na cidade de Tomado Geru. Essa é a nossa primeira cidade aqui no estado do Sergipe. Essa aqui tem a mais bela igreja e mais antiga do Sergipe. Vem comigo aqui conhecer. O nome da cidade é uma referência ao povoado de Geru, que passou a chamar-se Nova Távora ou Tomar. A povoação de Geru Foi núcleo de gentios que ali se firmara, possivelmente bem antes do período das invasões holandesas em Sergipe. Foi elevado a condição de cidade em 25 de novembro de 1953, desmembrado de Itabaianinha. Música Como atrativos temos a igreja de Nossa Senhora do Socorro, construída em 1688 e uma das mais belas de Sergipe. A Praça Pedrinho de Balbino e a Praça Getúlio Vargas. Música 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 Com uma forte tradição religiosa, a cidade no período da quaresma acontece a lamentação das almas. E na sexta-feira da paixão, é realizada a procissão dos penitentes, onde os homens fazem autoflagelação. A população em 2020 era estimada em 13.535 pessoas. Música 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 No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos. vídeos e atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim então encerramos a nossa visita aqui na cidade de Tomar do Geru. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar o seu like e não deixe de clicar aqui no sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e fique com Deus. Música